E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Último vídeo do ano. Esse vídeo aí que todo mundo grava. Muita gente tá gravando aí e eu também, né, quis trazer pra vocês as minhas escolhas pro ano que vem. Antes, peço pra vocês se inscreverem. Se não for inscrito, deixa o joinha, tá? Se gostar do vídeo, assim o YouTube entende que vocês gostaram. Agora eu vou sempre indicar vídeos pra vocês, meu canal. E ativa aí o sininho quando se inscrever pra receber de primeira mão aí quando eu postar um vídeo novo. Tá bom, gente? Compartilhe com os amigos. Fiquem à vontade aí pra comentar também. Viu? Então, consegui escolher agora no finalzinho do ano. Separei 12 leituras pro ano que vem. Sobre as desse ano. Eu fiz um vídeo no comecinho também do ano, postando. Minhas 12 leituras de 2021. Dessas 12 que eu tinha postado no vídeo, eu só não li duas. Não consegui ler duas, que foi o Itchacoisa e o Drácula. Acabei me enrolando aí. E, na verdade, o Drácula eu não coloquei na minha lista de metas do Scooby, tá? Quem me segue aí no Scooby vai ver lá. Eu fiz um pouquinho diferente, pouca coisa diferente a lista. Então, eu não tinha colocado o Drácula. No Scooby eu consegui ler 11 dos 12 livros que eu tinha colocado na meta. Faltou só o Itchacoisa. Tá? Então, eu fiquei bem satisfeita com o que eu consegui aí, né? Apesar de ter faltado um, mas aí mais um ano. Ano novo agora. Vamos tentar correr atrás de novo. Colocar metas, assim, mais possíveis, né? E pra tentar alcançar. Uma coisa também que eu quero ver se eu consigo mudar pra esse ano é a questão de muitas leituras ao mesmo tempo. Eu acho que isso aí me enrolou um pouquinho, principalmente agora no fim do ano. Porque eu tô participando aí de algumas leituras coletivas e eu querendo ler sempre mais e mais, eu participo das leituras e acabo pegando outros livros aqui e vou lendo tudo ao mesmo tempo. Então, isso aí me enrolou um pouquinho. Acabei atrasando as últimas leituras agora desse mês de dezembro. Então, ano que vem eu vou tentar ir mais devagar. Além das leituras, né? Tem leitura que eu vou continuar durante o ano que vem. Por exemplo, do canal da Virgínia, do Livros da Tuca, né? Eu vou continuar lá, do Nossa Língua Portuguesa. Então, já é certeza de ler esse livro, né? Lá da leitura dela, todo mês vai ter um livro diferente. E alguma outra aí que aparecer, se eu quiser realmente muito participar, eu vou participar. Eu vou tentar ler um livro só de cada vez, dos físicos aqui que eu for ler, né? Então, porque aí eu consigo ler mais rápido, né? E não fico tão enrolada. Vou tentar fazer isso, tá, gente? Então, vamos lá. Separei aqui os 12. Foi difícil escolher. Tentei escolher só entre os que eu tenho. Tem só um que eu não tenho ainda. Vou colocar a foto pra vocês. E vamos lá, então. Me contem aí depois, tá? O que vocês acharam? Se vão gostar ou não. Se já leram algo. E quem quiser ler algum comigo, fica à vontade, gente. Pode ler junto. Tá bom, gente? Então, vamos lá. O primeiro da lista é Dom Casmurro, Machado de Assis. Vai ser o primeiro que eu vou iniciar. Provavelmente, já quase certeza. Ganhei esse livro da Janaína, do Resenha Sem Sentido. Beijo, Alcajana. E ela me deu justamente na intenção de participar da leitura coletiva lá no canal dela. Então, vai ser o primeiro que eu vou ler por isso. Ela vai começar uma leitura coletiva de Machado de Assis, tá, gente? Já deixo aí o convite pra vocês. Quem quiser participar, a gente vai começar agora, dia 3 de janeiro. Vai ter o sprint lá de leitura, um vídeo de leitura no canal dela. E já tem o vídeo dela explicando sobre a leitura. Vou deixar nos cards pra vocês e na descrição do vídeo, tá? Convite aí pra quem é fã de Machado de Assis ou pra quem nunca leu e tem vontade de ler. O primeiro livro vai ser Dom Casmurro. Eu acho que vai ser um livro por mês. Ela vai escolher um livro por mês pra gente ler. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos com a gente. É só entrar em contato com ela aí. Vou deixar o vídeo. Vocês vão lá, comentam. Ela já fez o grupo do WhatsApp. Então, quem quiser entrar, é só entrar em contato com ela que ela adiciona vocês lá no grupo. Vai ser bem tranquilo a leitura, tá, gente? Ó, o livro é bem fininho. Tem os capítulos pequenininhos. Então, a gente tá super empolgado. Tá dando super certo aí. Tem bastante gente já no grupo. E vai ser uma discussão muito rica, eu acho. Gente, perdão. Minha garganta hoje não tá boa. Então, essa vai ser a primeira, com certeza, tá? Que eu vou começar a ler em 2022. Vamos lá com a gente, tá bom? Vai estar aí o vídeo da Janaína. A segunda, sempre tem ele, Sidney Sheldon. O céu está caindo. Esse livro eu ganhei de Natal, do meu maridinho querido. Ganhei esse e, aproveitando a deixa, eu vou mostrar outro aqui que eu ganhei também, tá? Eu sempre venho mostrar pra vocês. Eu não fiz unboxing nem nada. Porque, né, eu já abri no dia do Natal mesmo. Então, ele me deu esse livro de presente. Ele me deu esse, que eu tava louca com ele também. Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho, gente. Que foi o melhor técnico da seleção brasileira de vôlei, tá? Quem pegou a época de ouro aí, dos meninos. Tem algumas fotos. Não vai dar pra ver aqui. Ganhei esses dois presentões aí, do maridão. De Natal, muito obrigada, maridão. Tá? E ganhei esse livro também, gente. Na verdade, não foi de Natal. Foi uma prima minha que trouxe pra mim. O Resgate das Profecias, de Jerônimo Mariano. Eu não conhecia. O Jerônimo Mariano é amigo da minha prima, tá? Se não me engano, ele mora no Rio. Ela mora lá, no Rio. E ela me mandou mensagem, perguntando se eu queria que o amigo dela tinha escrito esse livro. Se eu queria de presente, já que eu gostava muito de ler. E ela trouxe pra mim. Ela veio passear aqui, né? Passar o fim do ano aqui na casa da nossa família aí. E deixou o livro lá pra mim. Então, tô bem curiosa. Olha a capa que legal, gente. Tô bem curiosa. Já li aqui atrás sobre o que é. Interessou bastante. Provavelmente, vou ler esse ano ainda também, tá? Só não coloquei entre as leituras. Mas tô bem curiosa pra ler. Obrigada aí, Jerônimo Mariano. Caso vá assistir o vídeo, né? Então, voltando, tá? O segundo da lista. Não vai ser a ordem de leitura, tá, gente? Eu não sei qual vai ser a ordem de leitura, não. O céu está caindo. Cisne e Sheldon já li há muito tempo, né? E vai ser uma releitura. Amo Cisne e Sheldon. Terceiro da lista é esse que eu comprei recentemente também. Do Paulo Coelho. Ripe. Acho que é o único dele que eu não li ainda, se não me engano. Tá? Amo essa capa. Acho muito linda. Muito linda, colorida. Bem bacana. Tá entre os meus doze aí também. Esse aqui. O Coronel e o Lobisomem. José Cândido de Carvalho. Esse é do meu marido. Gente, olha essa edição. Velhinha, velhinha, manchadinha. Bem velha mesmo, tá? Bem antiga. Ela é do Sebo aqui da minha cidade. Acho que tem vários aqui que estão sendo o Sebo da minha cidade, gente. Que eu amo. Vilma, se assistir esse vídeo, vê pra Vilma do Sebo aqui. É o paraíso aqui em Divinópolis, tá? Então, vou ler. Esse tá entre os 50. Que eu vou ler até os 50 anos. Então, já tenho que ir organizando pra ler esses aí também, tá? Esse tá na minha lista dos 50. E tô ansiosa pra ler. Já vi o filme. É muito, muito bom. E tô curiosa pra ler o livro também, tá? O Coronel e o Lobisomem. Próximo... Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Gente, essa capa é lindíssima. Eu amo. Esse box é da minha filha. Ela tem um box. E acho linda a capa. Draco Malfoy, chato. É o sexto livro, tá, gente? Da saga. A gente tá lendo juntas aí. Eu com a minha filha. Li até o quinto, né? E agora esse ano eu quero terminar. Vou ver se eu... Não coloquei os dois, né? Falta o sexto e o sétimo. Coloquei só o sexto. Mas pretendo ler o sétimo também esse ano. Tá bom, gente? Louca pra terminar essa saga. Sei que eu vou me emocionar bastante. Então, vamos lá. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Próximo. Esse livro aqui eu ganhei. Tem um tempinho já, gente. De uma amiga minha muito querida. Karine. A vida com minha irmã Madonna. Quem escreveu foi o irmão dela. Christopher Ticone. Tá? Eu sou fã da Madonna. Por isso que essa minha amiga me deu essa biografia. Ó, esse é o irmão dela. Parece bastante, né, gente? Parece muito. Então, tô bem curiosa. Bem curiosa pra saber aí sobre a vida dela pelos olhos dele, né? Que é da família. Que cresceu junto com ela. Tem muitas fotos. Então, já tem um tempinho que ela me deu. Tava doida pra ler, mas nunca entrava na meta. Então, esse ano eu vou tentar ler, tá? Próximo aqui tem dois do mesmo autor, tá, gente? Quero ler. Do Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Acho que vou ler junto com a Joca, né, Joca? A Joca fofinha vai ler esse livro. Então, eu vou tentar ler junto com ela também. Ganhei de presente aí do Carlos e da Glaer. O Carlos do Livros e E-Books. Ele e a esposa dele me enviaram o box de presente. Então, coloquei esses dois do box na lista, tá? Do Júlio Verne. Da Terra à Lua. Se der, eu vou ler mais também. Tá bom? Mas esses dois eu coloquei na meta. A Volta ao Mundo em 80 Dias e Da Terra à Lua. Tô ansiosa pra conhecer. Nunca li nada do Júlio Verne. É a primeira vez que eu vou ler. Tô bem empolgada. Esse aqui tem um tempão também que eu tenho ele, gente. Quando as estrelas caem. De Anne Kaufman e Megan Spooner. Não sei se é assim que fala. Sou apaixonada com essa capa, gente. Eu ganhei esse livro de uma prima minha que ela desfez de vários livros. Tenho vários livros aqui que foi ela que passou pra mim. Ela ia se desapegar e me perguntou se eu queria. Claro, né? Peguei os livros. Uma das histórias mais intensas, emocionantes e lindas que eu já li. Acredito que seja romance, gente. Nem parei pra ler aqui a sinopse ainda. Eu sei que eu acho lindíssima a capa desse livro. Muito linda. Tem um tempinho já que ela me deu. Então, esse ano, vou ver se eu mato a curiosidade aí pra conhecer essa história. Os últimos aqui também vão ser do mesmo autor. Esse aqui que eu já falei dele. E tinha coisa. Este fémquinho que tava na minha meta desse ano. Infelizmente, não consegui ler. Ali foi iluminado. Olha, é uma ação de mil e tantas páginas. Então, eu quero começar ele no máximo até o meio do ano. Porque como ele é bem grosso, eu vou gastar no mínimo, acho que uns dois meses pra ler. De dois a três meses ou mais. Então, eu tenho que começar ele até o fim do ano. Porque eu quero terminar ainda esse ano também. Então, do Stephen King na minha lista tem Itchacoisa. Tem esse aqui que eu ganhei da Virgínia, do Livros da Tuca. Quatro estações. Ganhei recentemente aí. É um livro de contos. Tá? Quero ler aí esse ano ainda também. E o outro eu não tenho ainda. Vou colocar a foto aqui pra vocês. Que é do Stephen King também. Tudo é eventual. Vou ler junto com a Mônica. A gente já combinou mais ou menos que é pro segundo semestre. Que já tá todo mundo aí super enrolado, né? De leitos. Então, esse é o último da lista. Tô muito ansiosa pra ler também. E fechou assim, gente. Me contem o que vocês acharam. Tá com um cisquinho aqui, mas tudo bem. O que vocês acharam da lista? Se já leram algum. Se gostaram, se não gostaram. Tá bom? Me contem vocês o que vocês vão ler. O que vocês tiraram aí da estante que já tava. Há muito tempo que vocês pretendem desencalhar esse ano. Quero saber tudo, 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 tudo. Tá bom? E aí, aos poucos, vai mudando. Claro que eu não vou ler só esses, né? Tem outros também que eu vou ler, que eu não mostrei aqui. E durante o ano também pretendo comprar outros livros. Então, a lista vai aumentando, com certeza. Mas esses eu quero ler, com certeza, até o final do ano. Tomara que eu consiga, né? Gente, então é isso. Último vídeo do ano. Quero agradecer a presença de vocês. E o carinho comigo durante todo o ano aí, né? Aqui no canal. E pela amizade, as amizades que eu fiz. Muito queridas. Tô amando isso tudo. Espero que vocês continuem comigo aí. Durante o ano de 2022. Vou tentar trazer algumas novidades aí pro próximo ano. Quero ter sempre vocês aqui comigo. Tá? Sempre, sempre, sempre comentando. Curtindo meus vídeos aí. Tá bom? Então, um ano maravilhoso pra vocês, gente. Gente, cheio de alegrias. Cheio de boas notícias. Saúde. Né? Que é o que a gente tá precisando. Que esse corona aí. Se Deus quiser. E suas variantes. E o que mais for. Vão embora. Pra gente voltar a nossa vida normal. Parar de perder as pessoas que a gente ama. Né, gente? Então, é isso. Ótimas leituras aí nesse ano. Que se inicia. Tá bom? Espero vocês aqui mais um ano junto comigo. E eu estarei sempre com vocês também. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada por terem assistido até agora. Beijo enorme no coração. Sintam-se abraçados. Feliz ano novo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.